E aí 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 Então, o que é o seu dinheiro? É isso aí. É um grande valor. É um grande valor. É muito difícil. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Mas você 엄마 fica falando disso Você vê ele ouba que ele tenha hem de dinheiro Eu sou uma Py ninguém Você acha todos eu pra marcar Eu sou não apenas o que é que hormônio por um ponto. Já me escolher a ponto de pensar. Eu não posso usar só a fazer que eu não aceitaria, eu não sei. Então faz-mei. Eu não posso dizer o que eu não sei. Eu não posso dizer que eu não sei o que eu não sei. É que eu não sei. Isso será o que eu tenho. O que eu tenho, eu tenho! E aí 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 E aí